Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rebeca Carrara Alberto e atuo como líder dentro da AJSI, especificamente na regional SP São Paulo II. Era março de 2019 e minha avó Maria Aparecida estávamos a caminho da Academia Espiritual de Biúna. Um dos conversos que eu tive com a minha avó é sobre eu estar aterrorizada, foi o estado de agoniada, porque a minha especialização de marketing e a pós-graduação estava chegando ao fim e com isso vinha a terrível monografia. E como que eu tinha capacidade para poder fazer isso? Como que eu tinha de entregar com excelência muitos pensamentos de incapacidade, de fraqueza, de não sentir que eu era capaz de entregar com excelência, eu vim entregar com todos esses pensamentos. Eu cheguei na academia, um sábado da noite, eu subo para o Santuário Hermoso, na Academia de Biúna e faço a leitura da Sutra para os meus antepassados. Só especificamente nesse seminário, devido a todo o trabalho, dedicação de amor que a gente teve, eu, no americamente, estava muito cansada. E eu pensei em deixar para mim mais um sentimento, uma voz de mim teve a consciência de que os antepassados estão esperando, você precisa, você mantém essa constância de amor a eles. E eu mantive essa minha promessa, esse vínculo que eu tenho com eles. Então eu subi para o Santuário e iniciei a oração da Sutra para os antepassados. E terminando a leitura da Sutra, eu fiquei no silêncio convenculativo, visualizando eles, agradecendo. E foi quando eu tive a orientação dos meus avós, paternos, a Mariazinha e o Jorge, com a seguinte orientação. Tudo vai ficar bem e você conseguirá alcançar os seus objetivos se você se dedicar para valer. Foi uma experiência única e surreal, assim, incrível e fantástica. Porque eu senti como se eles estivessem do meu lado, estivessem comigo. E essa energia foi tão forte, esse amor foi tão forte, que eu não tive essa mesma experiência, esse amor, antes deles partirem para o mundo espiritual. E dessa orientação eu caí em lágrimas, assim, estava chorando porque é único, assim, e terminou porque só agradecendo e reverenciando e agradecendo determinadas atividades do seminário, retornamos para casa e comecei a minha jornada. Ao longo de dois anos foi a vida de caneto, né, a vida de ano. Todas as atividades, todos os dias, eu sempre dedicava mais e mais ao meu projeto. Cada vez mais. E que, inclusive, ao longo desses dois anos eu precisei fazer a oração de perdão para o meu orientador, né. A gente teve algumas divergências de seguir, metodologias. Fiz a oração de perdão, deu tudo certo. Chegou, então, finalmente o grande dia. E, em função da pandemia, a apresentação aconteceu de forma remota. E eu só sabia que tudo que eu tinha para fazer, meditação, todo esse amor, eu já tinha feito ao longo desses mais de dois anos. E sabia que tinha orientação dos meus antepassados, sabia que tinha dado o meu melhor. Então, só fui fazer a meditação de socrã só para sintonizar, ter toda essa sabedoria. Os orientadores super alojaram o meu trabalho, a minha escrita, a metodologia. Após a apresentação, nos dias passaram, eu recebi finalmente o prêmio em que eu virar as mãos dos meus antepassados. Em que cada um dos alunos que concluem a pós-graduação recebem. E aqui sai ele, com muita felicidade, eu tenho de segurar e eu rever isso mais do que uma atividade, um projeto que eu conclui. Mas sim a concretização de um sonho e com a participação dos meus antepassados para isso. Muito obrigada. Sem a eles, os meus antepassados, os meus pais, conhecimento da verdade, ao mestre, aceito, em todas as práticas, essa história teria outro desfecho. Ou não seria tão incrível quanto foi. Não deixem, em hipótese alguma, de acreditar nos seus sonhos e sua concretização. E não deixem também de reverenciar e agradecer e dedicar muito o amor aos seus antepassados, aos seus pais e ao próprio. E se está vindo aí a 67ª festividade do Santuário Rosso, é uma grande oportunidade de expressar gratidão aos antepassados por meio do preenchimento dos registros espirituais. Quer saber mais? Acesse o site www.sni.org.br barra festividade e participe conosco no dia 16 de abril de 2023. Até lá!